Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sejam bem pessoal. Pessoal, hoje nós iremos falar sobre essa belezura aqui. Essa belezura está sem flor, porém está uma planta linda, maravilhosa. É um Bulbophilum, pessoal. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre os Bulbophilus. Os Bulbophilus, pessoal, até hoje, ele é o maior gênero pertencente à família das orquídeas. Com mais de... na Ásia e na África, ele tem até hoje 2 mil espécies de Bulbophilus catalogados, pessoal. Aqui no Brasil, estima-se que seja 60 espécies. Os Bulbophilus mais cultivados, pessoal, são da África e da Ásia. Lá é considerado o berço dos Bulbophilus. De lá se erradicou para o país, para o Brasil, para o mundo, para o mundo todo. Os brasileiros, pessoal, os Bulbophilus brasileiros, eles não são de fácil cultivo, têm uma dificuldade maior. Mas os asiáticos e os africanos, a gente consegue cultivar com mais facilidade. Lógico que respeitando algumas regras, pessoal. Esse meu aqui, ele está comigo aproximadamente há 3 anos. Ele floresceu duas vezes. Agora, vou mostrar para vocês, ele está cheio de brotinho. E tem broto aqui. E tem broto vindo aqui. Aqui tem brotação. Aqui tem brotação. Pessoal, dá para vocês verem as raizinhas. Esse meu aqui, ele está sendo cultivado num toquinho de IP. Eu peguei uma fibra de coco, coloquei por baixo, amarrei para aumentar a umidade. Tem esfagno aqui em cima, pessoal. Dá para vocês verem que aqui tem esfagno. E ele está super bem. O Bulbophilus, pessoal, é uma orquídea que ela gosta de bastante umidade. Bastante umidade, não gosta de iluminação direta. Ela é uma planta que gosta de um pouquinho de sombra. Não aquela iluminação forte. As suas folhas são frágeis, olha, são finas. Tá? Lógico que nós temos uns de folhas grossas, que gostam mais de claridade. Esses de folhas finas, um lugar mais assombreado é o lugar mais indicado para ele. Tá bom? É uma planta considerada de fácil, médio cultivo. Gosta de uma boa umidade, tá? Se você vai colocá-lo no seu orquidário, pessoal, um sombrite de 60% a 70%, dependendo da região, tá? Agora eu vou pendurá-lo ali de volta, no lugarzinho que eu quero fazer com vocês, o replante desse outro Bulbophilum aqui, que eu comprei. Ele estava florido, dá para vocês verem. Passou a floração. Agora eu quero trocar o substrato e trocá-lo de vazio. Deixa eu pendurar aqui que eu já volto com vocês. Voltando, pessoal, vamos fazer o replante desse Bulbophilum aqui. Então, o Bulbophilum, pessoal, como eu já lhe disse, ele não é uma planta de difícil cultivo, tá? Basta respeitar as regrinhas de umidade, de luminosidade, que tudo vai bem, tá? Eu vou colocá-lo numa bacinha aqui, que eu vou mostrar para vocês, com muito cuidado, para não estragar as raízes, tá bom? O que estiver pregado nas raízes, eu vou deixar, para não estragar as raízes. Aqui, pessoal, eu vou colocá-lo nessa bacinha, tá vendo? Uma bacinha de plástico, toda perfurada, tá vendo, ó? Toda perfurada, dá para vocês verem. Uma bacinha rasa. Eu queria uma cestinha, pessoal, só que eu não encontrei uma cestinha. Então, eu peguei essa bacinha aqui mesmo, tá? E os Bulbophilus gostam de ficar dependurados, pessoal. Aqui estão os seus Bulbos, olha. Aqui é o seu rizoma, tá? Não enterre o rizoma, tá? Deixe ele mais à mostra, deixe ele mais à vista, tá? Vamos arrumar aqui direitinho. Eu vou pegar uma tesourinha aqui. Vou pegar uma tesourinha para eu poder estar cortando aqui, ó, onde era a floração. Onde passou a floração. Aqui estão os sequinhos, já passou. O Bulbophilo, pessoal, ela não é uma planta... Algumas pessoas não gostam de cultivá-lo por conta do cheiro que ela solta da sua flor. Porque o cheiro da... O aroma que solta de alguns Bulbophilus, não são todos, tem uns que são um cheiro agradável. Ele cheira carniça. Cheira carne podre, pessoal. Então, algumas pessoas não gostam de cultivá-lo por conta disso. Porque cheira carniça. Os seus polinizadores são moscas, maripousas. Então, algumas pessoas não gostam muito de cultivar. Mas é uma planta linda. Exuberante. Tá? Respeitando as regrinhas. Aqui... E ele é uma planta que se espalha muito rápido, pessoal. Eu vou colocá-lo nessa bacinha aqui. Mas, logo, logo, ela já vai estar pendendo. Ela já vai estar pendendo por conta de que o seu bulbo já está bem aqui. Ela está com três frentes. Então, eu não posso enterrá-la demais. Ela está com três frentes aqui, gente. Olha. Vou tentar fazer vocês verem melhor. O que eu vou pôr aqui para vocês verem melhor? Eu acho que eu vou pôr aqui assim, ó. Dá para vocês verem melhor. Aqui, gente, olha. Eu estou plantando ela. Tá? Então, ela gosta de bastante umidade. Porém, não de ficar encharcada, gente. Vocês vão arrumando direitinho. Tá vendo que aqui tem uma que está ficando no ar? O pior é que ele está bem emaralhado aqui. Se eu ficar forçando, é perigoso ele quebrar. Eu vou ter que pegar um espetinho para colocar ele aqui, para ele ficar aqui. Aqui, ó. Agora, ele está todo replantado. Nada de substrato no rizoma da planta ou em contato com os bulbos, cobrindo o rizoma da planta. Nesse substrato aqui que eu coloquei aqui, pessoal, eu esqueci de falar para vocês. Deixa eu mostrar esse substrato para vocês aqui. Nesse substrato, aqui. Esse substrato aqui tem bastante. Tem pedra brita, casca de pinos, esfagno, palha de arroz carbonizada. E uma grande quantidade de esfagno, tá? Porque o esfagno vai reter essa umidade que ele precisa, tá? Então, ele está aqui, plantadinho. Plantadinho. Agora, eu vou colocar o adubinho orgânico nele, tá? Vou colocar um adubo orgânico. Então, ele está aqui, pessoal. Ele tem frente para cá. Ele tem frente aqui. Ele tem frente aqui. E ele tem frente aqui, pessoal. Então, na natureza, pessoal, na família dos bubolfilos, nós encontramos bubolfilos de folhinhas bem pequenininhas. De folhinhas de cerca de um centímetro. E encontramos espécies também de folhas enormes. De folhas que chegam a um metro. Então, quando vocês forem comprar os seus bubolfilos, pessoal, pesquisem de onde é o seu bubolfilo. Qual é a melhor forma de cultivo para esse bubolfilo. Como que deve ser a luminosidade, a umidade, para você ter sucesso em seu cultivo, pessoal? Então, está aqui. Essa belezura está plantada. Esse bubolfilo está plantado. Ele vai ficar dependurado. Como vocês estão vendo, eu já coloquei o arame aqui para dependurar. Tá? Ele não vai ficar muito tempo aqui, porque já está bem aqui, ó. Já tem um bubo bem aqui. Ele vai começar a pender. Quando ele começar a pender, eu posso trocar de vasilhinha. Tá bom? O rizoma dele está à mostra. O rizoma não está tampado. Tá? Agora, eu vou colocar o meu lesmicida. Porque vocês sabem que tem que colocar o lesmicida. Eu vou estar colocando o lesmicida aqui no cantinho, pessoal, do vaso. Vocês coloquem o lesmicida. Cuidado, porque é veneno. Eu vou estar colocando o meu adubinho orgânico aqui. Minha trouxinha de adubo orgânico. Eu vou estar pendurando ele aqui. Só que ficou um pouco desse barbante aqui. Vou estar pendurando ele aqui, pessoal. O meu adubinho. Peraí, deixa eu só aumentar esse trem aqui. Que ficou curto. Eu vou pendurar o adubo. O adubo orgânico aqui. Assim. Ele fica assim. Porque todas as vezes que eu molhar a planta, eu molho essa trouxinha. E essa trouxinha vai soltar o adubo aqui em cima deles, pessoal. Então, os buborfilos, ele é bem... Se você respeitar algumas regras, pessoal, não tem erro em seu cultivo. Tá bom? Lugar mais assombreado. Regas. Se ele estiver num toquinho. Regar todos os dias. Se estiver num toquinho. Se estiver numa vasilhinha, faça o teste do dedinho. Pra ver se o substrato está seco. E rega novamente. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Curtem, compartilhem. Dá um joinha. Vamos cultivar buborfilos, pessoal. Tchau. Tchau.